Vamos falar de um problemão recorrente em Cascavel agora. Nos últimos dias, vários casos de furtos de fios foram registrados em Cascavel e a gente sempre mostra aqui. Os criminosos não perdoaram, também fizeram uma limpa nos fios do espaço inclusivo ao lado do lago em Cascavel para pessoas especiais. O que eles aprontaram, hein, Rogério? Olha o tamanho da audácia dos criminosos e vândalos aqui da nossa cidade, viu? Que não perdoa nenhum espaço inclusivo recém-inaugurado, um espaço muito bonito, bastante utilizado pela comunidade que tem algum problema aí ou algum tipo de deficiência física e precisa utilizar aí esse espaço inclusivo. Desta vez, os vândalos causaram uma tremenda bagunça durante o fim de semana. A prefeitura, inclusive, reforçou com caixas de concreto onde ficam ali os fios, cabos subterrâneos da fiação de energia, né? Porém, mesmo com essa estrutura toda reforçada, olha, não foi suficiente. Eles cavaram ali ao lado, conseguiram retirar toda a fiação em outras partes da estrutura. Eles, inclusive, quebraram essa estrutura. Então, a gente conversou um pouquinho para saber como esse trabalho é feito. Inclusive, não é a primeira vez que isso acontece nesse local, aqui em Cascavel, com o Horacildes Tavares. Ele, que é o gerente de iluminação pública aqui da nossa cidade, da Secretaria de Obras, que tem intensificado, inclusive, esse trabalho. Mas, olha, é um trabalho de formiguinha que tem avançado, porém, a bandidagem não está dando trela aqui em Cascavel com relação ao furto de fios. E ele falou um pouco sobre essa situação também. Mais uma vez, nos últimos 15 dias, é a segunda vez que roubaram essa fiação daqui, desses cabos. E a gente fica numa tristeza porque o dinheiro público está indo. E a população fica no prejuízo, além de ter que pagar a conta, não consegue também usar o espaço no período da noite. Um espaço tão importante. E esses marginais acabam sem nenhum dó e nem piedade, levando aquilo que é comprado com o próprio dinheiro deles. Eles estão pegando onde não tem concreto no lado de fora da caixa e estão fazendo buraco e levando. E a admiração é que ninguém consegue ver isso por parte das autoridades policiais, para prender essas pessoas e o judiciário deixar fechado. Porque pessoas que nem essa têm que ficar fechadas, não podem estar no nosso meio. Em apenas 15 dias, duas situações nesse mesmo local, porém outros pontos da cidade também se tornaram alvos dos vândalos e também dos criminosos aqui de Cascavel. Principalmente em regiões de parques aqui da nossa cidade, que estão literalmente às escuras por conta de furtos. E olha, a conta é muito grande, o custo é muito alto para a manutenção de locais assim. O Aracildes Tavares também falou sobre isso. Hoje, por exemplo, nós estamos com o Eco Parque do Morumbi com os cabos roubados, com o Parque Vitória com os cabos roubados e parte do Eco Parque Oeste também roubado. Tudo isso aí a gente acaba demorando, porque é feita licitação para comprar esses cabos. Daí a gente acaba não fazendo o trabalho que tem que fazer na parte de manutenção das lâmpadas da cidade, porque tem quatro ou cinco funcionários que têm que ficar o dia todo cuidando dessa parte, que alguns desocupados acabam levando e vendendo por nada, porque vendem baratinho, presídio financeiro grande que passa de 50 mil mensais, assim, em média, 50 mil reais a prefeitura gasta de cabo só para suprir essa questão de roubo. Inclusive, conversando com o Aracildes, eu descobri que o município tem gasto cerca de 51 mil reais por mês, isso tudo aí para manutenção, para colocar toda a fiação de volta, para reforçar todas essas estruturas que você viu aí nas imagens. Mesmo assim, de nada tem adiantado todo esse trabalho, porque eles fazem, os vândalos vão lá, quebram tudo, furtam os cabos. É uma situação bastante complicada aqui em Cascavel, né, Ivan? Que envolve principalmente a questão da segurança pública. A polícia prende e a justiça solta por conta da fragilidade da nossa legislação e, infelizmente, nada de choque, né, Rogério? Rogério teve furto também de fios no viaduto do bairro Cascavel Velho, um crime que vem sendo registrado com muita frequência na cidade, deixando mais prejuízos.